Música Maria Aparecida, mas popularmente me conhece como Neném Eu sou de Lima Duarte, Minas Gerais E meu pão está no forno Porque agora, olha o meu pão A minha profissão, eu sou multifuncional Eu faço pão, eu faço almoço, sirvo almoço lá fora E atendo o balcão A experiência que aconteceu na minha vida Foi quando eu vi o mar pela primeira vez Me deu emoção Eu estou fazendo pão de canela Aí é a massa, basicamente de farinha, ovo, leite, óleo, açúcar E água, e fermento E recheia com canela, manteiga e canela Depois põe para crescer, uma hora e meia mais ou menos E põe para a ação Aí você passa manteiga E põe duas colheres de açúcar com canela Ela se espalha e rola Aí fica o que vai crescer Pode encomendar pelo WhatsApp Que nós temos ali o cartãozinho É no abacateiro Então esse é o pão de canela da Elaine É pronto? Música 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 Música